Pessoal, por favor, voltemos aos lugares. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor. Vou fazer um fecho entre a minha parte da sequência sobre a questão do cenário. O que eu percebi aqui é as 14 horas e 12 minutos, e ela foi o momento da abertura das pastas. Silêncio absoluto. Pessoal, 14 horas e 15 minutos, a distribuição das pastas. 14 e 17, leitura do protocolo. 14 e 21, os ricos abriram as pastas, distribuíram os sobremesos e ficaram com aquele olhar distante. Sabe o olhar de rito? Em compensação, os pobres olhavam um para o outro e olhavam para mim. Como se quisesse cuidar mais. Como alguém disse, o que é isso aqui? Lápis sem ponta. Me perguntaram, mas o lápis está sem ponta? Que é o quê? Agora, muito bem. Desde 14 e 36, eu encontrei uma patrícia alta, com altas habilidades em negociação, que deu a primeira virada em termos de matar a charata. Inclusive, eu parabenizei. Porque ela viu o quê? Que o espírito da coisa é a teoria do jogo em economia. Que o negócio é fazer negócio. Até que caia essa ficha, fica tudo nebuloso e a gente começa a fazer perguntas, a rodá-la ao redor do próprio umbigo. Quando entende que é negócio, vira a sessão espírita, incorpora. Não é mais você. É você na briga do município. Que é isso que a gente quer. Foi feito um jogo assim. Dez pessoas foram a jantar fora. E cada um tinha que escolher o prato e todos dividiriam por dez e pagariam. Acontece que logo primeiro, quando viu que dez seria dividido por dez, o que ele fez? Ele escolheu o prato mais caro. O que os outros nobres fizeram quando viram a performance dele? Também escolheram os pratos mais caros. Moral da história, se eles tivessem jantado separadamente, sairia infinitamente mais barato do que dividia aquela fortuna que deu aqueles dez itens no cardápio. Então, esse é o dame que a gente tem que ter nessa questão dos jogos. E se olhar pela perspectiva do psicodrama, por exemplo, que lida com a teoria de papéis, todos nós jogamos o tempo todo. A gente vive um psicodrama o tempo todo. Eu estou conversando com vocês com essa cara que eu sento um negócio. Se minha mulher entrasse ali agora, eu já mudo. Já não é mais a mesma coisa. Eu tenho cinco filhos. Me pergunto se eu converso com cada um do mesmo jeito. Não é assim. Você não conversa do mesmo modo com os teus amigos. Então, por quê? Porque a gente está psicodramatizando todo o tempo. Então, esse jogo, esse trabalho, tem fundamentação teórica. Isso não é uma coisa maluquinha inventada. Tanto que funciona. Bom, encerrando o que eu anotei, às 14 horas e 41 minutos eu ouvi pela primeira vez assim, mas espera aí, nós somos todos vizinhos. Vamos ter que negociar. Foi aí que eu comecei a ver que eu estava perdido. Eu não ia conseguir passar os meus dólares para frente. Bom, o resto é vocês viveram, certo? E, do ponto de vista profissional e como paranaense, é claro que eu espero que aconteça exatamente o que aconteceu aqui hoje. No contexto da realidade. Ou vocês se juntam, ou... Boa sorte, mas eu não sei. Ok? É exatamente isso. Não tem como. Além de ter uma experiência nova, novíssima, né? Uma mega região sobre três regiões. Isso aí não tem na história. Então, parece-me que, a depender de vocês, tem tudo para dar certo. Então, Ramina, agora, por favor, dê outro sentido também lógico nessa história toda. E eu muitíssimo obrigado. Aplausos Obrigada.